É legal, né? Oh, God! It scares me! 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 Oh, shit! Oh, shit! I walk this. Oh, heck yeah! I've never made that! I've never made that! Insert nervous! Insert nervous! Insert nervous laughing! I've never made that! I've never made that! sound effects! Sound effects! Sound effects! feet! I've never made that! Feet came off my pedals! let's go let's go Oh, shit. Oh, é um contrast. Ah, é tão difícil de ver! Ok? Oh, você está com a rarrailer? Bem, na frente! Ah! 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 . Oh, isso me scaresa. . . Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Não foi uma boa parte. Eu estou fazendo o meio de uma mania. Você está bem? Você está bem?